1, 2, 1, 2, 3 Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é sobre planejamento Muitas pessoas me pediram esse vídeo também E especificamente o vídeo de hoje será sobre Como planejar uma viagem para Orlando sozinha Não é uma simples viagem para Orlando, é uma viagem sozinha Sim, na minha viagem eu planejei tudo sozinha Eu fiz tudo sozinha E paguei tudo sozinha E fiz a viagem praticamente sozinha Eu viajei de avião sozinha, eu fiquei no hotel sozinha Eu só não fui para os parques sozinha Como vocês viram nos vlogs, eu encontrei com o Ti E com as meninas lá Encontrei com algumas outras pessoas também A gente esbarrou, encontrou, encontrei com a Igremy Então Eu tive essa sorte De conseguir viajar Na mesma época que pessoas que eu conheço E a gente acabou fazendo os parques juntos Porque somos amigos, não tinha porquê não fazer Mas a viagem em si foi sozinha Eu tive meu primeiro dia de compras Eu fiz sozinha, vocês viram no vlog do primeiro dia E eu fiquei no hotel Tipo, é totalmente diferente de você ir em grupo Em família, ou ir com o namorado E dividir um quarto E dividir as despesas E dividir o avião E dividir tudo, sabe? É uma coisa totalmente diferente É um outro olhar Um outro olhar seu Um outro olhar das pessoas para você As pessoas Você tem que passar na imigração sozinha, sabe? Você tem que fazer tudo sozinha Você tem que se virar sozinha E é como se você morasse sozinha Por um período de tempo, sabe? Eu fiquei responsável pelo meu quarto Então, tipo, eu tive que Trancar tudo Para não deixar ninguém entrar Eu tive que tomar conta das minhas coisas E recolher as coisas Para não deixar nada alargado Sabe? Eu fui responsável por mim mesma E essa foi a primeira vez Que eu fiz uma viagem completamente sozinha Nesse sentido de dormir sozinha também, sabe? Eu passava algumas horas do dia Com os meus amigos Mas no final do dia Eu dormia sozinha, né? Então, se você aí Tiver curiosidade em saber Como faz Para conseguir isso Continua assistindo o vídeo Porque eu vou dar aí O passo a passo para vocês De como vocês saírem do zero Como vocês tomarem coragem Para poder fazer a sua própria viagem Então, vamos lá Bom, a primeira coisa que você tem que fazer É passaporte e visto, né? Sem passaporte A gente não viaja para lugar nenhum E sem visto A gente não entra nos Estados Unidos Então, se é realmente A sua primeira viagem de avião Para outro país Você precisa de um passaporte, né? Eu já vou deixar linkado aqui em cima O vídeo que eu fiz Explicando como faz Para tirar esse novo passaporte De 10 anos Que mudou em 2015 Vou deixar linkado Aqui em cima E outra coisa Também É o visto americano Se você nunca entrou nos Estados Unidos Você precisa de um visto americano O visto americano Ele tem a duração de até 10 anos Eles podem te dar meses Eles podem te dar um ano Cinco anos Dez anos O visto de turista Eu tenho até 10 anos De duração Eu estou dizendo que até 10 anos A maioria das pessoas ganha 10 anos Quando o visto é aprovado Mas eu já tive o azar De ter seis meses de visto Eu já tirei dois vistos Esse meu visto é o segundo E o primeiro visto que eu tirei Foi em 2011 Quando eu tinha Acho que 19 anos 20 anos Então, não lembro Quantos anos eu tinha em 2011, gente? 21 22 Eu não lembro Enfim Não lembro nem a propriedade Mas enfim, em 2011 eu tirei Eu ia para Orlando Pela CVC Ia ser presente da minha avó E aí eu e a Natália Minha irmã E a gente ia em 2011 Só que E a gente chegou a tirar o visto Só que Eles não deram Cinco anos Na época Eram cinco anos Aí eles não deram Cinco anos Eles deram só seis meses E tipo Só uma entrada E botaram na observação Trip to Disney E aí acabou que a gente Não conseguiu viajar Porque a gente ia em janeiro E a gente tirou um ano antes E o visto só Vence em novembro Eu acho Então a gente não teria como ir Também teve um outro aniversário De uma amiga da minha avó E a minha avó Gastou os nossos dólares Que ela ia dar pra gente levar Com roupa de festa Pra gente No aniversário da coroa lá Então Não rolou Aí eu tive que esperar mais cinco anos Pra ir por conta própria Pra minha viagem de 2016 Enfim Esse primeiro visto não rolou A mulher foi uma escura De só me deu seis meses E em 2015 Eu fui, insisti E tirei de novo E aí eu consegui Os dez anos E eu também expliquei O passo a passo No meu vídeo São dois vídeos Falando sobre o visto Porque um eu contei Como faz pra tirar E o outro Contei como foi minha experiência Eu vou linkar os dois aqui Um atrás do outro Então clica aí Pra você assistir Caso você queira saber Tá atualizado Tá gente Não mudou muita coisa não Como eu falei O passaporte No vídeo passado O passaporte custa 257 reais e alguns centavos Que eu não lembro agora Acho que 54 centavos E o visto custa 160 dólares Convertido com a cotação Do dia Então É por pessoa Esses valores Tá Então se você for em quatro pessoas Vai ser 257 Pra cada um de passaporte 160 dólares Pra cada um de visto Então É um gasto aí Que você precisa É necessário Pra você poder Embarcar num avião E entrar nos Estados Unidos O passaporte e o visto Agora Se você já tem Passaporte e visto Então vamos pular Essa etapa E vamos Para a terceira etapa Se enganou Quem achou Que eu falaria Sobre passagens Não é passagem Você primeiro Precisa definir Como será Sua viagem Antes de você Entrar No decolar.com Pra pesquisar Passagem Você precisa definir Tudo Você precisa ter em mente O que você vai fazer Quantos dias você vai ficar Você precisa definir O melhor período E quando eu digo O melhor período Não é o melhor período Que os blogueiros falam não Ai Orlando É melhor em setembro É melhor em maio É melhor em abril É melhor em junho Não vai em julho Não vai em dezembro De jeito nenhum Vai em janeiro É o melhor período Pra você Se você for professor Professora Estudante E não puder Ir em qualquer época do ano Por causa da escola Ou da faculdade Ou de qualquer outra coisa E só puder ir em janeiro Fevereiro Ou grandes feriados Tipo carnaval Você Esse vai ser o melhor período Pra você Então você vai ter que dar O seu jeito de ir nessa época É alta temporada É mais caro É Não é recomendado pelas pessoas Não Mas é o período que você tem Então o melhor período É o que é melhor pra você Não o que os outros falam Entendeu Eu graças a Deus Tenho uma flexibilidade Eu não faço mais faculdade Gostaria de voltar Mas não faço Eu não estudo mais Eu trabalho Então eu posso tirar férias Em qualquer mês Eu não trabalho com escola Eu não preciso tirar só em julho E dezembro Eu tenho essa flexibilidade De poder tirar em setembro Em setembro Que considerado baixa temporada Mas tem gente Que não tem essa flexibilidade Infelizmente Então tem que se virar como pode Então repetindo O melhor período É o melhor período pra você Ok? Então você vai definir lá Com a sua vida Com os seus compromissos Qual é o melhor período Depois de definir Você vai pesquisar Todos os preços Pesquisar quanto custa Viajar pra volante Nesse período Pra você saber Quanto mais ou menos Onde você vai gastar Você tem que ver Preço de passagem Você tem que ver Preço de hotel Você tem hotel disponível Pra essa época Você tem que pesquisar Preço de ingresso Quais os parques Que você quer ir Você tem que definir Quantos dias Você vai ficar Quantos dias Você pode pagar Nesse momento Então tipo Vontade de ficar A gente tem vontade De ficar um ano Né gente? Ah não temos dinheiro pra isso Então Até porque o visto Nem permite né? Quando a gente entra Nos Estados Unidos Eles te dão um visto De até seis meses De permanência Mas enfim Não inventem moda Não fiquem um ano Em Orlando tá? Eu só tô pensando aí Grande Se algum dia Eu pudesse morar lá Mas infelizmente Enfim não vai rolar Porque eu sou pobre Pra você morar em Orlando Você tem que ter muito dinheiro Gente Vocês não tem noção Do quanto você precisa Sério Eu já coloquei Na ponta do lápis Eu tô me susto Com o tanto zero Que apareceu Mas enfim Não é tão simples Como os blogueiros falam não Tá? É bem difícil Bem difícil Tô falando de situação legal Tá gente? Por favor Não façam asneira de ilegal Que se não eu vou dar um soco na cara de vocês Se vocês forem ligar pros Estados Unidos Não faça isso Fica de tio Trump E vai chutar a bunda de vocês Na primeira oportunidade Vá legal Somente legal Ok? Enfim Vamos ver Voltando ao vídeo Ver quantos dias você pode pagar no momento Quanto que você dispõe de dinheiro Quanto que você pode pagar Que porra Eu tô ruim de grana E eu vou na outra temporada Que é caro Eu só posso ficar uma semana Mas porra Uma semana é tão pouco tempo Não Uma semana não é tempo Vim de A minha última viagem Que eu fui uma semana E aproveitei bastante Gente Dois dias em Orlando Já aproveita Mentira Não aproveita Mas tipo É bom Sabe? Você já vai ter ido Sabe? Você conseguindo ir pelo menos Nos parques básicos Nos quatro parques da Disney E nos dois da Universal Se você não puder ir nos dois da Universal Não puder ir dois dias da Universal Vai um dia na Universal Sabe? Todo mundo fala Ai não Faça asneira não Não vai Não vai Universal é melhor que Disney Vá três dias da Universal E corta o parque da Disney Gente Não cortem o parque da Disney Eu imploro isso pra vocês Do fundo do meu coração Não cortem o parque da Disney Se vocês puderem fazer Quatro dias de Disney Ou três dias de Disney Hopper Façam Pelo amor de Deus O Magic Kingdom e o Epcot São parques enormes Não tem como você fazer no mesmo dia Então você precisa de um dia pro Epcot E de um dia pro Magic Kingdom Se você for dividir Eu não aconselho Eu já fiz isso em 2016 Mas não tinha Avatar Não tinha Toy Story Land Não tinha Star Wars Que tá chegando aí também Então os parques eram pequenos Tinha poucas coisas pra fazer Eu dividi o Animal e o Hollywood Fez o Animal de manhã E o Hollywood é tarde Mas isso em 2016 Agora temos Pandora Agora temos Toy Story Land Então as coisas mudaram Mas ainda assim Se você não tiver jeito Se você tiver três dias de Disney De vida o Animal Kingdom E o Hollywood Studios Vai de manhã pro Animal Kingdom Assim que chegar Eu vou botar um vídeo aqui em cima Da Igraine Minha amiga Explicando como fazer A atração do Avatar Que tem 200 horas de fila Em menos de uma hora Então vou deixar aqui em cima O link também pra vocês Do vídeo da Igraine Inclusive se inscrevam no canal dela É Igraine Barbosa E ela fez isso Ela não tinha Fast Pass Pro Flight of Passes Ela não teve a mesma sorte Que eu Que eu consegui Fast Passes E ela chegou Sete e meia da manhã No parque E nove horas da manhã Quando o parque abriu Ela já tinha feito Flight of Passes Então gente É isso Vai de manhã pro Animal Kingdom Faz o Já chega de cara Fazendo as atrações De Pandora O Flight Depois o Navi E depois Faz algumas atrações Pelo menos as básicas Até o meio dia Almoça Vai pro Hollywood Studios E termina o dia No Hollywood Studios Porque tem o Fantasmic Que é imperdível Se você tiver que escolher Entre os dois shows De encerramento Entre o Fantasmic E o Rivers of Light Vai Fantasmic Por favor Não faça as neiras Tá gente Porque é o Fantasmic Imperdível Enfim Isso é só Topicamente falando Tá Só uma coisa assim Rara Se você Puder pagar Os quatro dias De Disney É a melhor coisa Que você tem que fazer Porque Cada parque É o único E merece a sua visita Ah mas o Epcot É isso É isso Todo mundo fala Mas o Epcot Não vai Assiste meu vídeo Do Epcot Os meus vídeos Do Epcot Porque tem dois vlogs Do Epcot Aqui no canal Um de 2016 E de 2018 Gente O Epcot é maravilhoso Lá tem o Soaring Lá tem o Test Track Lá tem a Mission Space Lá tem o Spaceship Earth Lá tem os pavilhões dos países Lá tem comida Gente Tem coisa melhor do que parque Tem comida Não faça isso Não corta o Epcot Gente Por favor Pray for Epcot Tá Não façam isso A montanha-ruça do Guardiões da Galáxia Tá chegando em breve E vai ser a maior montanha-ruça Indoor do mundo Tá chegando a atração do Ratatouille Lá no pavilhão da França Vão reformular completamente A Spaceship Earth Vão botar um show novo O Epcot, gente Sim, Epcot Tá Por favor Não façam isso Então se vocês puderem fazer Pelo menos os quatro dias de Disney E dois dias de Universal Já ajuda Entendeu Então vê quanto dia aí você pode pagar Quantos dias de ingresso você pode pagar O que você deseja fazer Se você quer fazer compras Se você quer ir para o parque Quanto que você pode gastar lá Quanto você pode levar para alimentação E para compras Então Vê Vê tudo isso Sabe Todos esses Essas dicas assim Vale muito a pena Separa pelo menos entre 50 e 60 dólares De alimentação por dia Né Pra você pelo menos fazer Duas refeições Porque o café da manhã Você pode muito bem comprar no Walmart Se o seu hotel não tiver café da manhã incluído Você pode comprar as coisas no Walmart Com 30 dólares 20 dólares Você compra café por uma semana É Então Né Você consegue comprar tudo no Walmart Tem pão Tem muffin Tem donut Tem achocolatado Tem suco Tem iogurte Tem leite Tem tudo que você puder imaginar Tem até café Pra você Tem cafeteira Geralmente Nos 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 hotéis Então você consegue Você compra uma coisinha Compra um cream cheese Um queijo Você consegue se virar Tá Então você compra as coisas no Walmart Pra tomar café Compra umas comidinhas congeladas Pra jantar Caso você não queira O lugar está dentro dos parques E almoça Sabe Eu consegui me virar bem Eu não jantei No hotel Eu almocei Jantei em parque E gastei 300 dólares Pra uma semana Comendo até em restaurante table Tá gente Que tem garçom Que são caros Geralmente Então Dá sim Você Economizando de um lado Economizando de outro Estudando os menus Dos restaurantes Dos parques Fora dos parques Você consegue saber Mais ou menos Quanto que você vai gastar Incluindo já A gorjeta Se for o caso De table service E você vai vendo Vai colocando tudo Na ponta do lápis Gente É um jeito Pra você economizar Você precisa trabalhar Você precisa pôr a mão na massa Porque ninguém pode fazer isso Por você A não ser que você tenha dinheiro Pra gastar E contratar alguém Pra fazer um roteiro Personalizado pra você Mas né gente Se você tá querendo economizar Qual a chance De você ter dinheiro Pra pagar uma pessoa Fazer teu roteiro Você não quer a pessoa Cobra tipo Trezentos, setecentos reais Com o roteiro personalizado Dependendo do dia E do tempo Dependendo da pessoa Quanto mais famosa Mais cara ela cobra Então pra que que você Você com esses setecentos reais Pode trocar por dólar E você mesmo Planeja sua viagem Não faz isso não gente Desculpa amigos Que fazem roteiro personalizado Mas vocês cobram muito caro Tá Cobram mais barato Que aí eu indico Enfim Se você não tem dinheiro Pra viajar Não faça asneira De gastar Com Fazendo Pedindo pro outro Fazer o roteiro personalizado Pra você gente Pega a dica O que mais tem aí É blog recheado de dica Andresa Dica em Dica Gente Eu planejei Minha viagem Toda No blog Da Andresa Dica em Dica E no blog Viajando para Orlando Toda Eu não contratei ninguém Pra fazer nada pra mim E eu trabalhava Eu trabalhava Eu acordava cedo Mais cedo Pesquisava um pouquinho Na hora do almoço Tirava a minha horinha De almoço Pesquisando Saindo Trabalhando Pra faculdade Chegava da faculdade E pesquisava Tinha dica Passava o final Semana inteira Pesquisando Gente Então Quando você quer Você dá um jeito Quando você não quer Você arruma Desculpa Não é mesmo Então Eu sabia que eu tinha pouco dinheiro Que eu não podia contratar ninguém Pra fazer isso pra mim Eu fui e fiz Coloquei a mão na massa A minha Eu quase fui sozinha Em 2016 Faltando 3 meses Foi a minha viagem A minha tia quis ir Comprar a passagem dela E eu incluí o nome dela Na reserva do meu hotel E aí Nós fomos juntas Mas Essa viagem sozinha Rolou em 2016 Mas até foi bom A tia Eleni Comigo Porque Eu teria ficado Um pouco assustada Com a minha primeira vez Enrolando assim Sozinha Na segunda vez Eu já tava mais ou menos Tranquila Eu já sabia mais ou menos Onde ia O que fazer E aí Eu já tava mais tranquila De ficar sozinha Mas assim Na primeira vez Eu confesso Que eu ficaria Um pouco assustada Porque a dimensão Das coisas Ela é um pouco maior Do que você imagina Você tipo Caralho Tô sozinha Na segunda vez Eu tava super confiante Tava tipo Uhul Na segunda Tô chegando Sabe Mas na primeira vez Eu tava um pouco Tipo Uau Não que eu não tenha Ficado uau Na segunda Mas na primeira Eu fiquei mais E foi um pouco Assustador Assim De tudo Mas gente Vocês são fortes Vocês são suficientes Vocês conseguem Eu vou pra Califórnia Pela primeira vez Em 2020 Sozinha Eu não sei o que esperar Califórnia não é igual O Orlando não A gente tem um blog brasileiro Em cada esquina Dando em dica Califórnia é tudo em inglês Se você quiser pesquisar Tem que ser em inglês Eu não tenho inglês fluente Eu não faço a menor ideia Eu não tô pesquisando nada Eu tô pegando as dicas Da Fê Da minha amiga Que foi pra Califórnia Eu tô pesquisando Em alguns blogs brasileiros Poucos Que eu encontro Alguma dica E eu tô entrando No meu site dos parques Traduzindo do meu jeito O que eu consigo Traduzo O que eu não consigo Hoje algum tradutor Eu vou vendo Vou me virando Eu não sei como vai ser Provavelmente Los Angeles Deve ser bem mais assustador Que a Flórida Porque é uma cidade grande Né gente Mas enfim Vamos que vamos na fé Enfim Já falei demais Agora sim Depois você ter planejado Sua viagem todinha Está super confiante Que quer ir sozinho Já definiu tudo Vamos para o próximo passo Passagens Né Primeira coisa Que você tem que comprar Passagens Sem passagens Sem definir nada Da viagem Comprar passagens Você não consegue Né Então vamos lá Kayak Decolar.com Você consegue Filtrar passagens Pesquise sempre No guia anônimo Pra você Pra eles não pegarem Seus cookies lá E aumentarem a passagem Vai pesquisando Em períodos de tempo Começa a pesquisar Com um ano e meio De antecedência Assim Um ano Um ano e meio De antecedência Pesquisa Pra seis meses Pra frente Vai vendo Entendeu E você conseguir Até antes de um ano Porque por exemplo Você vai em maio Você Pra você poder Comprar uma passagem Num preço bom Você indo em maio Você pode comprar Tipo agosto Mais ou menos Passagem O novembro De novembro De fevereiro Março Abriu Mais Uns oito Nove meses Antes Sete meses Mais ou menos Você já consegue Comprar uma passagem Num precinho Aqui Eu sou ansiosa Pra cacete Com um ano De antecedência Eu já tô querendo Comprar minha passagem Eu sou dessas Mas nunca abrem Assim Com um ano Certinho Eles sempre abrem Uns nove meses Antes Então por aí Entre seis E nove meses Antes Você já consegue Contar Então Por exemplo Você vai em maio De dois mil e vinte Você em janeiro Setembro De dois mil e dezoito Finalzinho De dois mil e dezoito Você já consegue Pesquisar Pra maio Do ano seguinte Que você não vai Tipo eu vou em dois mil e vinte Você começa a pesquisar Pra dois mil e dezenove Como se eu fosse Em dois mil e dezenove Entendeu Aí tipo Agosto Setembro De dois mil e dezoito Você pesquisa Pra dois mil e dezenove Mas você faz Sua simulação Sabe Como se eu fosse Em dois mil e nove Você começa a ver Mais ou menos Os preços Quanto custa Mais ou menos Que não varia Muito de um ano Pra outro Não E aí Quando for Tipo setembro Mesmo de dois mil e dezenove Que você vai ter que fazer A sua compra Aí você compra Você faz a simulação Um ano antes E compra Eu por exemplo Califórnia Vou pra Califórnia E pretendo Em setembro de dois mil e vinte Lá pra fevereiro Março De dois mil e dezenove Eu tenho que comprar Minha passagem Né Então Peraí Isso mesmo Não Errei Desculpa Eu vou em setembro De dois mil e vinte Em março No máximo De dois mil e vinte Mesmo Eu tenho que comprar Minha passagem Que vai faltar seis meses Pra viagem Então Em março de dois mil e dezenove Eu vou fazer simulação Pra como se eu fosse Em setembro do ano que vem Entendeu Então eu vou fazer isso Entrou mar Entrou de dois mil e dezenove Eu já vou começar A pesquisar passagem Pra já saber Quanto mais ou menos É período Aí quando for março Que é efetivamente Efetivamente Como eu teria que comprar Né Quando eu teria que comprar Aí eu vou ver Quanto é que fica O preço final Vou pesquisar As companhias aéreas Vou ver se tem conexão Vou ver como é que vai ficar Né Até porque Eu sou a nojenta Da passagem aérea Eu não sou aquele tipo De pessoa Que vai no melhores destinos Ou passagens imperdíveis E jogo E ver tipo Ai Passagem por mil e oitocentos Vou comprar É quando tu vê Tem 36 horas de conexão E tu vai fazer E tu vai fazer uma conexão No Alasco E volta Cinco conexões Uma no Alasco Uma no Canadá Uma na China Uma na Austrália E outra em Orlando Né Tu vê que aquele voo Quase de graça Mas quando tu vê Quantas conexões tu vai fazer Tu passa dois dias viajando Então eu sou nojenta O meu limite Pra conexão assim São quatro horas No máximo Eu já fico entediadíssima Eu peguei um trauma De conexão Por conta de uma viagem Que eu fiz pra Santa Catarina Que eu passei Oito horas Oito horas Numa conexão Rio-São Paulo Tipo Eu daria pra ir e voltar Quatro vezes De São Paulo Fazer ir de volta Quatro vezes Eu fiquei lá No aeroporto de Congonhas Esperando um avião Pro Santos Dumont Desde esse dia Eu prometi Que eu nunca mais iria Passar mais do que Três, quatro horas Num aeroporto E aí Esse é meu limite Três, quatro horas No máximo de conexão E se eu puder Fazer voo direto Meu amor Não vou hesitar Em pagar a marcha Pra fazer um voo direto Porque Dá muito ranço Eu não suporto conexão Dá muito mais cansativo Do que um voo direto Você entrar em um avião Em Equipe Rio de Janeiro Quase não tem voo direto Gente, é tão sofrido É white people problem mesmo Porque é complicado Mas enfim Se você mora em São Paulo Que é onde tem voo direto Pra tudo Você deu sorte Você vai conseguir Achar um voo direto Mas é assim como eu Você mora num lugar Que não tenha tantos voos diretos É bom você começar a pesquisar Com um ano e meio Dois anos antes Como se fosse pro ano seguinte Pra você poder Ter uma noção Mais ou menos Do quanto você vai pagar Aí depois que você Encontrar a sua oferta Na hora do vamos ver Não na simulação Você encontrar a sua oferta Encontrar o valor Que você quer A conexão A companhia aérea Que você quer Fala É esse meu voo Já estou me imaginando Sentada lá na janelinha Com meu cinto afivelado Aguardando a tripulação Preparar pra decolagem Aí você vai no site Da companhia e compra Porque que eu sempre Recomendo Você comprar Você anota o código do voo Anota os horários Da decolagem Do pouso A conexão Anota todas as informações Do voo E vai pro site Da companhia e compra Por que que eu dou Essa dica pra vocês Porque O pós-venda Desses intermediadores Tipo decolar É uma bosta Se der qualquer problema Com o seu voo Com a sua passagem Ou qualquer coisa Pra você resolver Você vai ligar Pro call center Lá da decolar E eles vão te enrolar 500 horas Até resolver o seu problema Então você comprando Direto no site Da companhia aérea Se der qualquer merda Você vai ligar Pra companhia aérea E eles vão resolver Quase sempre resolvem Mas aí você grita Você fala que vai processar eles E eles resolvem Enfim Rezando pra não dar problema Muito cuidado Na hora de preencher As informações no bilhete Eles não deixam O sobrenome cortado O primeiro nome E o último sobrenome Tem que estar inteiros Os nomes do mês A gente vai vendo Como é que enfia lá Se coloca nome No middle name Mas o primeiro e o último Tem que estar intactos As informações principais E aí você paga Com a sua passagem Depois de estar com tudo certo Seu bilhete Impresso Seu assento reservado Se eles não cobrarem a mais Vamos para o próximo passo O hotel Bom O hotel Eu sempre reservo Os meus hotéis Pelo booking Eu gosto muito De reservar pelo booking Porque quase sempre No booking Você reserva E você só paga lá Né Então é bom Para você reservar Você presta bem atenção Porque tem hotéis Que precisam De um pré-pagamento Antes Então vê aí Se o seu hotel Vai precisar De um pré-pagamento Antes Porque tem que botar O cartão de crédito Como garantia Então tenha um cartão De crédito internacional Pelo amor de Deus Leve para a viagem Porque sem ele Meu anjo Você não consegue Fazer nada lá Você tem que reservar Você tem que levar Esse cartão Da reserva No dia Lá Para você fazer A sua reserva Porque eles pedem Pois é Então você vai lá Segura a sua reserva Com o cartão internacional E só paga na hora Quase eu Sempre opto Que você Paga na hora Né Você paga lá Um dólar na hora Já com tudo Já inclui as taxas Tudo certo Você leva um pouquinho A mais Por conta das taxas Que sempre tem Né Taxa de hospedagem Taxa de resorte Imposto do Estado E tudo mais Mas no booking Eles botam tudo direitinho Você vai pagar Tanto Você vai pagar Com todas as taxas Inclusas Tanto Eles dão de dois valores Então aí você Consegue ver direitinho Depois de reservar O seu hotel Né Vamos para o próximo passo Que é O seguro viagem Né O seguro viagem Que eu sempre contrato É o da Allianz Mondial Mondial Allianz Não sei como é que tá Eles fizeram uma parceria E fizeram uma fusão E eu sempre recomendo Vocês seguirem eles Lá no Facebook Porque eles todo mês Soltam cupom de desconto Na primeira viagem Eu comprei com 30% De desconto E na segunda viagem Essa última Eu paguei Metade do preço Peguei um cupom Com 50% Então fica ligado Porque ó Vale super a pena Viu Eu nunca usei o seguro Graças a Deus Não fiquei doente lá E não precisei usar Mas quem usou As pessoas ao meu redor Que usaram Disseram que é muito bom Então eu recomendo O seguro Da Mondial E gente Por favor Não economizem Não pega a cobertura Mais baixa Porque tudo nos Estados Unidos É muito caro Se você precisar Fazer uma cirurgia Eles não vão cobrir O valor todo E você vai se ferrar E vai ter que tirar Do teu bolso Então pega O seguro mais top Assim Com a cobertura top Sempre tem os tops E os standards Pega o top Pega o super O pronta Mega top Com o desconto Não fica tão caro Eles dividem Até 6 vezes Sem juros Então Pega Pega esse seguro Mais caro Porque a cobertura É maior E te assegura Em caso de estragia De bagagem também De problema dentário De morte Óbvio Não vai acontecer Mas fica no traslado Do corpo pro Brasil E todas as outras coisas Até o seu cachorrinho Se você levar animal Eles asseguram Até o seu animal Então gente Por favor Não hesitem em pagar O seguro mais caro Porque se der qualquer merda Vai salvar a vida de vocês Real Oficial Salvar a vida E salvar também o bolso Próximo Ingressos Bom Você já definiu os parques Que você quer ir lá atrás Agora eu tinha a hora De comprar os ingressos Não é mesmo? Existem várias pessoas Vendendo ingressos Por aí Com vários links E várias ofertas E tal Eu posso citar vários Inclusive Que eu já fiz cotação Tem A Andresa Dick Indica Disney Que é com quem Eu sempre compro Os meus ingressos O Orlando Tickets Online Que a minha amiga Fê Fernanda Do Sugar Rush Vende Então você também Pode comprar com ela Tem a Magic Blue Que é muito conhecida Da Joyce Ferreira Tem o Tio Orlando Que é parceiro oficial Do Eu Amo a Disney Tem o Planejo Orlando Que é a menina Que eu esqueci o nome dela Agora Que eu adoro ela Aquela menina do Planejo Orlando Jaque Então tem ela também Que vende ingresso Tem a RCA Tem a CVC Tem O que mais, gente? Ah, gente Acho que Tanviagens A Latam Travel Que agora Tem umas tanviagens A Latam Travel Também vende ingressos Então tipo Essas são assim As que eu conheço As que eu confio E as que eu sei Que tem a Volpra Também A Volpra Que diz cobrir os preços De todo mundo Mas não cobriram os meus Então tô puta com eles Então enfim São vários aí Esses aí Foi os que eu Que eu já fiz cotação As que eu sei Que são sérios Que eu sei Que os ingressos Não são falsificados Então São as pessoas assim Que eu indico Pra vocês fazerem cotação Também Né? O Tiago Meu amigo Ele comprou Com o Volpra Os ingressos dele Eu comprei com a Andressa De que indica Tanto em 2016 Quanto em 2018 Então Você faz as cotações Você vai mandando Cotação pra todo mundo Manda a cotação É de graça Tá gente? Você joga aí Você pesquisa Os preços dos parques Vê condições de parcelamento Caso você não vá pagar a vista Se você pagar a vista Eles dão mais desconto Tem os cupons de desconto Que os blogueiros soltam O DDMO E o OMA Disney Tem parceria com o Tiago Eles estão sempre soltando O cupom de desconto Então você vê Se você não puder Pagar a vista E não tivesse Esse prazer De pagar com desconto Vê as condições De parcelamento Se eles vão Se você Se tem uma loja virtual Onde você pode botar Seu cartão de crédito Pra não ter que ficar Preenchendo aquela Negocinho bancário Que você tem que enviar Pro banco autorizado Aquilo é muito complicado Gente Inclusive Tio Orlando Eu só não comprei Os meus ingressos Com vocês em 2018 Porque não foi nem Por causa do preço Com o cupom de desconto Do DDMO Tava barato Tava até mais barato Que a Andresa Com o cupom de desconto Ficou mais barato Eu não comprei Porque eu ia parcelar Os meus ingressos E vocês Pra gente poder Comprar com cartão A gente tinha que preencher Uma ficha chatona Lá pra mandar pro banco Pra devolver E tal E tal E eu fiquei muito Ah, não quero complicação não Eu fui na loja virtual Da Andresa Parcelei em 10 vezes Sem juros Consegui comprar Então fica aí a dica Pra vocês Criem uma lojinha virtual Também pra gente Poder ter essa oportunidade Entendeu? De parcelar Sem preocupação Fica a dica Eu sei que ninguém Do tio Orlando Vai me assistir Mas espalhem aí Pra eles Peçam uma lojinha virtual Porque com a Andresa Deu super certo A Andresa não tinha Lojinha virtual Ela colocou há pouco tempo E tipo Ficou maravilhoso Tá? E também vejam Cotação com a Fê Minha amiga Amiga, eu tô fazendo Seu jabá também Vê lá, gente Pra poder ajudar A financiar a viagem dela Pra Disney Pela poder comigo Em 2020, 2021 Então por favor Compre também lá Com o Orlando Tickets Online Com a minha amiga Fê Que ela é super séria Responsável Profissional Faz a cotação com ela também Tá? Enfim, é isso mesmo Eu não vendo ingresso, tá gente? Só chip Inclusive É o próximo item Bom O chip de celular Você pode comprar O da Easy Sinfoil Né? Comigo de preferência Mentira Eu vendo o chip Da Easy Sinfoil Eu já vendo o chip Da Easy Sinfoil For You há meses E nunca vendi Um só chip Gente Eu sou um fracasso Como vendedora Se sou um fracasso Eu sou um fracasso Eu sou um fracasso Os cupons de desconto 20%, 30% 15% de desconto 20% de desconto E aí você já paga Eu sou um fracasso Gente Não parou Um só segundo O meu chip Eu fiquei conectada 24 horas por dia Eu não usei Wi-Fi Eu não usei Wi-Fi dos parques Eu não usei Wi-Fi dos estabelecimentos Eu não usei Wi-Fi do hotel Pra vocês terem uma noção Eu fiquei conectada 24 horas por dia Real Do momento que eu pisei em Miami Eu liguei o chip da Easy Sinfoil Eu troquei no avião Inclusive Eu quase perdi meu chip da Vivo no avião Aí quando Desembarquei na conexão em Miami Eu já tava conectada No chip da Easy Sin Já funcionou Ele funcionou nos Estados Unidos Todinho, gente Em vários países do mundo Se você for pra Europa Você pode botar o chip da Easy Sin Quando eu for pra Disney de Paris Vou com o chip da Easy Sin Gente Maravilhoso Não é Java não É post patrocinado não Tô falando Porque tipo Eu usei E foi maravilhoso Eles nem me notaram Na hora que eu fiz lá a fotozinha Eles só notam o pessoal lá Famosão Mas eu Mas tô falando Pode confiar Eu sou uma blogueira pequena Tá? Pequena Só de número de seguidores Porque de qualidade Eu sou maior que muitas vezes Aí, tá gente? Fica a dica Mas enfim Modéstia à parte Eu usei E eu não tenho do que reclamar Tipo O chip foi maravilhoso Me atendeu Perfeitamente Eu fiz todos os stories E não saiu umzinho fora de ordem Gente Eu postei tudo Eu enchi lá minha caixa de foto De negócio Sensacional Falei com a minha mãe Pelo WhatsApp No chamada de vídeo De voz A gente fez chamada de vídeo Com a minha mãe na Universal No Walmart E um monte de jogagem Sério Vocês precisam de um chip de celular É muito maravilhoso Depois Eu fui de Wi-Fi Em 2016 Sem chip Foi sofrido demais Gente Que eu não conseguia ligar o celular Eu botava a porra do Wi-Fi do parque Não funcionava o negócio Só funcionava no final do dia Quando o parque ia esvaziando Eu fiquei Olha Foi difícil E no Outlet não tem Wi-Fi Só tem em algumas lojas Nossa, nunca mais Desde que eu peguei esse chip Eu me senti muito Eu não quero saber de mais porra nenhuma Nessa vida Então, por favor Comprem um chip de celular Se quiserem comprar com o meu link Tá aqui embaixo Se não quiserem Falar no site da Easy Sim Foi o iCompra E pedido o que vocês quiserem Ok Próximo Transporte Ou aluguel de carro Bom Se você dirige Se você não se incomoda De pagar estacionamento de parque E nem combustível E gosta de ter essa liberdade de ir E vir 24 horas por dia Me recomendo pra você alugar um carro Né Eu não dirijo Não tenho carteira Eu nunca fiz autoescola Eu nunca nem Já tentei aprender a dirigir Quando eu era mais nova Com meu pai Mas ele me deu um trauma Aquele velho Ficar gritando no meu ouvido Falei Pai, por tua causa Eu tenho trauma de dirigir E hoje ele vira pra mim E fala Quando que você vai tirar Sua carteira Pra me levar a passear Porque meu pai Ele não pode mais dirigir Porque ele tem uma lesão No braço Ele caiu E fez uma operação Aí ele tem uma lesão No braço permanente Tanto que ele trabalhava Como motorista de ônibus E ele teve que parar O Detran cancelou A carteira dele Porque ele não tem o movimento Não recuperou O movimento do braço Então ele não pode virar Um volante Porque é perigoso Então ele não dirige mais Infelizmente E ele tá arrasado por isso Coitado Porque o paixão da vida dele Era dirigir Aí ele sempre fala Quando é que você vai tirar A carteira pra me levar a passear Eu falo Nunca Porque o senhor me deu trauma Por sua culpa É sério Eu tenho trauma real De dirigir Por causa desse homem Gente Ele ficou gritando No meu ouvido O tempo todo Eu não fazia nada Eu só encostava Não Gente Não aprendam a dirigir Com pais de vocês Porque os pais de vocês São loucos Pai é maluco Homem é maluco Eles falam Que a gente quer Boca no volante Mas eles que são Uns loucos Canalosos Tudo bom de louco Então por favor Não aprendam com o pai de vocês A dirigir Porque isso dá trauma Enfim Eu não dirijo Não tenho carteira Nunca fiz autoescola Não é nem só por trauma Eu preciso resolver esse problema Mas é também Porque eu acho muito caro É quase dois mil reais Pra tirar uma carteira Pra fazer uma autoescola Hoje em dia Aqui no Rio de Janeiro E aí eu falo Porra com dois mil reais Eu compro quase uma passagem De avião Pra ir pra Disney Então eu prefiro ir pra Disney Então eu sempre prefiro Comprar alguma coisa Mais importante Do que tirar a carteira E eu nunca tiro Não é mesmo Enfim Eu não dirijo Então eu sempre opto Por transporte Então se você dirige Ótimo Aluga o seu carro Bote um GPS No Google Ou no Waze Ou no Google Maps Eu usei o Google Maps Quando a Fernanda Alugou um carro Não a fêmea amiga A Fernanda que foi com a gente Enfim Ela é amiga do Tiago E ela alugou um carro Por um dia Pra fazer compras E aí foi um dia Que a gente fez compras E tal E eu usei o meu Google Maps E funcionou perfeitamente Ele ligou a gente Uns lugares que tinha que levar Sem erro Sem redefinir rota E foi bem tranquilo Então usa aí O Google Maps de vocês Usa o Waze Vai fazer o que vocês quiserem E aluguei um carro de vocês Eu não acho tão bom assim Alugar carro Por um lado é bom Porque você tem a vantagem De poder se locomover Pra onde você quiser A hora que você quiser Acordei 3 horas da manhã Estou com insônia Meio difícil em Orlando Mas né Vai que Quero Palmarte Pega o carro Vai Palmarte Agora você A Mercedes motorista Ou de um Uber Alguma coisa do tipo Você tem que chamar Né E nem sempre tem disponível Né Pra você sabe Então essa é a vantagem do carro Mas a desvantagem É que você tem que Gastar 22 dólares por parque Com Com Estacionamento Você Gasta combustível Você Se tiver um acidente Ou qualquer coisa Do tipo uma batida Você encarcar Né Não sei Não sei como funciona Esse avalto seguro Dependendo Eu não sei Nunca procurei Mas enfim É Eu Não me arrisco Eu não dirigiria em Orlando Tá Quem sabe Algum dia Mas enfim Nunca diga nunca Mas eu prefiro transporte É Eu sempre prefiro Alguém dirigindo por mim Sabe gente Porque eu fico mais tranquila Eu posso fazer meus stories Posso mexer nas minhas coisas O momento que eu tô no carro O momento que eu tô organizando As minhas coisas Nessa Nessa viagem Corrida Né E aí eu tenho Recomendação de motorista Né Eu Fazia meu transporte Com Maurício Saudades Maurício Só que ele foi pro Portugal E ele me recomendou O Gustavo Que é um amigo dele E o Gustavo Que é maravilhoso Ele foi super tranquilo Comigo Ele foi super pontual Foi super responsável A Gabriela Que é a esposa dele Também foi um doce Comigo E eu vou deixar Aqui embaixo O insta deles É GG Business Services E eles São brasileiros Eles É Cobram um preço Maravilhoso Sério Precinho muito bom O preço de Uber Mesmo E com o Uber Você tem um motorista Americano Né gente Geralmente Tem o Lyft Também Que isso Minha irmã aqui do lado Tem o Lyft Também Que é um Uber Mais barato Eu Teve um dia Que eu precisei Pegar o Lyft E eu dei sorte Que foi um motorista Brasileiro Cara O nome dele era Marcelo Marcelo Muito gente boa Gente É muito engraçado Ele começou a falar Inglês comigo E eu tava achando estranho Porque o nome dele Era brasileiro E eu fiquei Pô cara O cara tem nome Brasileiro Que tá falando inglês E eu comecei a responder Inglês com ele Ele viu Natasha E me viu lá E tal Na hora que eu fui Eu tava com o Thiago Eu não estava com o Thiago No carro Mas eu estava com o Thiago Antes Aí quando a gente Conversou E se despediu Ele escutou Falando em português Aí eu entrei no carro Aí falei inglês Com o homem O homem foi E respondeu E aí Ele Você é brasileira? Eu sou Eu também Ai que maneiro A gente começou a conversar Cara Em brasileiro Com as coisas nos Estados Unidos É muito engraçado Enfim Foi muito legal Eu dei muita sorte Primeiro lift Que eu peguei na minha vida Eu tava toda cagada De medo Era de madrugada Eu morrendo de medo De não chegar vivo E o cara Vendei meus órgãos E eu fiquei tipo Sei lá Daqui ele vai me levar Pra uma van branca Né E o cara era brasileiro E a gente foi conversando E tal Até chegar lá No All Greens Ele me levou No All Greens Né E foi muito legal Gente Foi muito maneiro Enfim Foi a única experiência Que eu tive Assim Com motoristas brasileiros O lift É muito mais barato Que o Uber Tipo 2 dólares Mais barato Que o Uber E 2 dólares Né São 8 reais Então vale a pena E o lift Só tem lá nos Estados Unidos Não tem Aqui no Brasil não Então É só no cartão de crédito O Uber também É só no cartão de crédito Se vocês Quiserem pegar o Uber Essa é a desvantagem Porque tem o IOF Bem caro Por sinal Enfim O A minha indicação É o Gustavo Né É Que é o motorista Que me levou Pros parques Que me levou Pro 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 Aeroporto Que me levou Pro Walmart E eu vou deixar O contato dele Aqui embaixo E Caso Sempre deixe O seu cartão de crédito Na bolsa Pra você poder ir lá Colocar No Uber Ou no Lift Pra caso aconteça Alguma emergência Você passe mal Ou você precise No meio da madrugada E o Gustavo Não possa te atender Você pegar um Lift Um Uber Então deixa os dois aplicativos Já baixados no celular Já deixa o cartão de crédito Do lado dele Pro direitinho Pra poder pegar Porque roda a noite toda Tá gente Então é só em casos De emergência mesmo Mas eu prefiro Um motorista brasileiro De confiança Que pode me levar Pra cima E pra baixo E né Que a gente confie Que a gente conheça Que a gente saiba A índole Saiba a índole Da pessoa Porque Não me desfazendo Das pessoas Tanto que eu dei sorte Com o Marcelo Mas sabe Deus O tipo de pessoa Que você vai pegar Porque a gente está Com tanto trauma Do Uber Aqui no Brasil Que as pessoas Foram estupradas Foram assaltadas Aconteceu um monte De merda Que a gente tem até medo Ainda mais em outro país Em outro idioma Ainda mais se você Não falar inglês também Então principalmente Se você não dominar O inglês É importante você ter Um motorista brasileiro Que possa traduzir As coisas pra você Que possa te levar Nos lugares Que você não saiba chegar E não tenha como Pedir informação Então a minha indicação É o Maurício Desculpa Maurício não O Gustavo E Né Deixar lá Em stand by Caso você precise De sair numa emergência No meio da madrugada Um Uber Ou um Lyft Porque o Gustavo Tem família Né A gente precisa dormir Pra poder acordar inteiro No dia seguinte Então não incomodem ele Bom Agora Vamos pro próximo item Que é finalmente Comprar os dólares Não é mesmo? A parte do câmbio Bom Eu recomendo você Fazendo compras Você ir fazendo Compras parciais Porque vocês sabem Que a cotação do dólar É doida Né O mercado vive variando Às vezes o dólar Tá barato Às vezes o dólar Tá caro De um dia ele aumenta muito De um dia ele abaixa muito Então Não deixa pra comprar Tudo no final Não deixa pra comprar Tudo de uma vez Vá fazendo Compras parciais Pra fazer uma boa média Eu fiz uma média De preço De R$3,66 O dólar mais barato Que eu comprei Foi a R$3,26 E o mais caro A R$4,10 Então Fiz uma média Nessas compras Nesses valores Deu R$3,66 Então pra você poder fazer Essa média De compra de dólar Uma boa média Pra você não sair Tanto do prejuízo É bom você ir fazendo Compras parciais Teve uma leve baixa Compre um pouco Compre tipo R$150 Vai comprando R$200 Por mês R$150 Por mês R$200 No mês que tiver Uma baixa maior Compra R$500 Sabe? É assim Vai fazendo compras Até mais ou menos Às vésperas Da sua viagem Faz a última compra Faltando um mês Duas semanas Pra sua viagem E em ano eleitoral Eu recomendo A primeira baixa Que tiver Se vocês comprarem Porque sempre Em ano eleitoral Ele aumenta muito Principalmente Se o candidato Que o mercado Não compra Não adota Como seu Estiver ganhando Então dá merda Tá gente? Então Eu peguei R$4,10 Por causa dessa porcaria De seleção escrota E aí Eu me dei mal Mas Graças a Deus Porque eu já tinha Comprado do lado A R$3,20 Lá no começo do ano E Me dei bem Bom Quanto à confiança Das casas de câmbio Se você é daqui Do Rio de Janeiro Eu recomendo A DG Câmbio A DG Câmbio É uma das casas de câmbio Mais baratas Do Rio de Janeiro E Tem também A Universo Universal No meu nome do bem nome Que é a que eu sempre compro Que é a casa de câmbio Que eu sempre compro Que a minha família Sempre compra Fica aqui na zona sul Mesmo do Rio E eu gosto muito Que a tarifa deles É até mais baixa Que a da DG Mas E também Os dólares São verdadeiros Né gente Eu viajei duas vezes E ninguém Me prendeu Lá nos Estados Unidos E tem E pra quem não é do Rio Tem a Fortrade Que tem no Rio São Paulo E Recife Tem a Confidence Câmbio Tem A Europa Câmbio Que tem no Nordeste Essas são assim As conhecidas As que eu tenho certeza Que não vão Vender dólar falsificado Então anota aí Essas daí Que você Entra no site deles E vê aí Como vai fazer Pra comprar o seu dólar Agora Vamos para Os preparativos Pra viagem Bom Quando tiver chegando Né A sua viagem Vai faltando mais ou menos Um mês pra sua viagem Na hora de você começar A baixar os aplicativos Né Baixar o aplicativo Da previsão do tempo Que é o Weather Channel Baixar o aplicativo Do Google Tradutor Baixar o Lyft Baixar o Uber Baixar os aplicativos O aplicativo da Disney Então Universal Tu já baixa antes Porque você precisa Cadastrar Os seus ingressos Da Disney No aplicativo Pra também marcar Os festejas E reservar os restaurantes E tudo mais Com o tempo de antecedência Né gente Isso aí eu vou fazer Um vídeo específico Ensinando pra vocês Como reservar Restaurante E marcar A festa de peça Mas então Ignore isso aí Você tem que fazer Isso uns meses antes A gente vai chegar Nesse ponto Em algum vídeo Que vai ao ar Daqui a algumas semanas Eu ainda tô Pra gravar esse vídeo Calma Também Você deve finalizar O seu roteiro Você não pode esquecer De elevar uma lista De alimentação E uma lista de compras Se você não tem Roteiro pronto Anota no bloco De nota do celular O que você vai fazer O que você pretende fazer Dia por dia Né E faz duas listas Uma lista de compras Com tudo que você quer comprar Entra no site das lojas Vê o que você precisa Entra em grupos de facebook E pede dica de compra Gente O site do Walmart Em inglês Ele é uma benção Né Que tu vê as coisas Tu fica lá Só Tem tudo Tem preço Tem tudo Tu vai só lotando Gente Lista de compra é vida Então faça a sua lista de compras Com as coisas que você quer Comprar pra você Pra sua família Faz uma lista de alimentação Também Com os restaurantes Que você quer visitar O que você pretende comer O quanto você pretende gastar Em cada restaurante É importante você fazer isso Pra controlar os seus gastos E a mesma coisa Na lista de compras Que você vai anotando Do lado Na medida que você for comprando Pra você ter um controle Maior dos seus gastos E o roteiro Mesmo você anota no celular Porque gente Eu já fiz um monte de roteiro Na minha vida Eu tenho um roteiro pronto Pra viagem até 2023 Eu tenho um roteiro Da Califórnia De Orlando De Paris E tô trabalhando No roteiro de Tóquio Pras viagens da Ásia E tipo Uma coisa que eu tenho Pra dizer Depois de duas viagens Pra Orlando Você nunca segue O roteiro Você diz que vai fazer Alguma coisa E você faz totalmente o contrário Você diz que vai comer Alguma coisa E você come Em outro horário Vou almoçar em tal lugar Você janta nesse lugar Vou começar o parque Pela Tomorrowland Você começa pela Fantasyland Vou começar Fazendo a Spaceship Earth No Epcot Você começa tirando foto Com o Mickey É sempre assim, gente Você chega na hora Você monta o seu roteiro Todo organizadinho 15 páginas de roteiro Na primeira viagem Eu fiz isso Eu imprimi o meu roteiro Em papel Gente Eu levei um negócio Desse da grossura Perguntou se eu segui Eu nem peguei o roteiro Eu fiz tudo na minha cabeça Eu estudei tantos mapas Tanto Mais tanto Que eu já sabia de qual Parecia que eu já tinha Indo pra Disney 20 vezes E eu seguia Peguei o mapa do parque E fui seguindo Aí eu via lá Quando eu estava com menos fila E entrava Eu ia fazendo isso, gente Eu estava com pouca fila Eu entrava Eu não seguia a ordem de nada Então você nunca segue a ordem Nunca Você só precisa fazer um roteiro Mais ou menos no seu celular Pra você poder saber mais ou menos Os seus Fast Passes O horário que é o Fast Passes Pra não perder o Fast Passes É bom pra você organizar A listinha O horário de seus Fast Passes E também pra você saber Mais ou menos Por área Você divide assim Fala assim Dia 1 Magic Kingdom Aí bota assim Fantasyland Quais atrações que você quer fazer Tomorrowland Quais atrações que você quer fazer Aí já mais ou menos Pra você saber E você vai vendo as atrações E vai Vendo pelo tempo de fila Quais Tão pouca fila Pra você ir entrando Aí você dá uma volta no parque Aí vai fazendo Aí depois dos que faltarem Você dá outra volta no parque E vai fazendo Por aí vai Entendeu? Se você tiver alguma dúvida Segue Vai lá na minha playlist De Das dicas lá Dos vídeos dos parques de Orlando Que eu fiz roteiro De todos os parques Então aí eu só pra dar uma ajudinha Pra vocês Eu acho que não dá pra linkar aqui Senão porque eu já linkei 5 coisas São 5 cartões por vídeo Eu já linkei muita coisa Mas enfim Procure aí que vocês vão achar Tá? Que mais? Aviso viagem Se você vai levar um cartão de crédito internacional Na semana da viagem Você tem que ligar pra lá E pedir o aviso viagem Você fala o período que você vai viajar E fala Estarei nos Estados Unidos De tanto a tanto Vou estar em Orlando Na Flórida E eles vão ativar o aviso viagem Pra não bloquearem o seu cartão Se você fizer uma compra no exterior No meu caso Que meu banco é o Nubank Você faz tudo pelo aplicativo Mas Se você não tiver Nenhum banco E tal Pelo Santander também dá Eu também tenho o Santander E aí você faz tudo pelo aplicativo Mas dependendo do banco Eu acho que tem banco que não tem Aí você liga pra lá Tipo o Itaucard Esses carros eu já tive Itaú também E eu tinha que ligar pra lá Pra pedir Não dá pra fazer pelo aplicativo Mas todos os outros Acho que hoje em dia Quase todos os bancos tem Dá pra você desbloquear Pelo aplicativo Enfim É É isto Aí depois que você ativar O seu aviso viagem Na hora Você pode arrumar sua mala Já na semana da viagem A gente já vai enfiando As coisas na mala E no dia anterior Você organiza de verdade E eu sempre faço isso Eu meses antes Eu vou jogando as coisas na mala Eu paro de usar as roupas Que eu quero usar na viagem E eu vou jogando na mala E ainda um dia antes Eu vou e arrumo direitinho Outra coisa importante Também é você imprimir Os cupons Do Outlet É Vai no site do Do Outlet Da Premium Né E você imprime o cupom De desconto E É isso Acho que não falta mais nada Você organiza o seu dinheiro Na doleira Né Separa Com post-it E você faz Você separa com post-it Eclips Ou com elástico E bota Dinheiro da alimentação Dinheiro do transporte Dinheiro do hotel Dinheiro Da compra Tipo Loja da Disney Walmart Dollar Tree Five Below Ross Aí você vai tipo Separa no bolinho de dinheiro Com post-it Pra você saber Já Aí Quando você for Você já pega os bolinhos Por exemplo Hoje é dia de Outlet Você pega o bolinho de Outlet Bota na bolsa E leva Eu não gosto de deixar dinheiro em cofre Então eu sempre levo o dinheiro todo comigo Mas eu deixo um compartimento secreto da minha bolsa Que ninguém vai roubar Um tipo Alguma parte que Inacessível pra algum bandido E eu deixo numa bolsinha de dinheiro menor O dinheiro do dia Tudo que eu vou gastar no dia Assim Bota lá os post-it Com tudo que eu vou comer Com tudo que eu vou gastar Com tudo que eu vou fazer Na bolsinha Bota uma bolsinha de moeda É muito importante Você levar duas bolsinhas Uma menor pra dinheiro Uma menor Uma outra pra moeda E pronto Entendeu? E aproveita a sua viagem É isso gente Essas são tipo As dicas Que eu tenho pra vocês Pra planejar uma viagem Sozinha E tipo Grava tudo Filma tudo Aproveita Se você não é youtuber Não posta Guarda pra você O Thiago Comprou uma GoPro Lá e fez várias imagens Pra guardar de recordação E eu tenho certeza Que ele vai ter Que ele vai Ver essas imagens E vai ter Lembranças muito felizes Então eu recomendo Muito a vocês Fazerem isso Tirar muita foto Filmar muita coisa Pra você guardar de recordação Como se fosse um diário De viagem pra você Tá? Porque Principalmente se você vai Pela primeira vez Que Você nunca vai Pela primeira vez de novo Sabe? Depois que você vai Provando pela primeira vez Você vai ter segunda vez Terceiras vezes Quartas vezes Mas a primeira é única Especial Você tá vendo tudo Pela primeira vez Então Merece uma recordaçãozinha Viu, gente? Importante Ah, outra coisa Se você Quiser E tiver dinheiro sobrando Compre o Memory Maker, tá? Ou o pacote de fotos Da Disney Porque, cara Memory Maker Sempre salvando nossas vidas Memory Maker É tudo de bom E eu tenho São as melhores fotos Você tem as fotos Das atrações Você tem as fotos Dos personagens Tem fotos Que eu fui separado Pelos parques E tipo Pra mim é indispensável Custa tipo 170 dólares Se você comprar Atacipado É 200 dólares Se você comprar na hora Então é caro E não parcela Então é um cartão de crédito Aí Granny comprou No cartão de crédito Dela E eu e Tiago Dividimos com ela E depositamos o dinheiro Na conta Então se você tiver Alguém pra dividir Que for viajar No mesmo período Que você E vai pros parques Assim, meio que Na mesma época Você pode Se você tem um amigo Que quer dividir com você Ótimo Aí todo mundo Fica linkado Na mesma conta De Family Friends Na lista de amigos E família da Disney E tem acesso As fotos Mas Se você vai sozinho 200 dólares De uma vez É pancada Você pode fazer Essa compra lá na hora Em dólar Na loja da Disney Mas Antecipadamente É melhor Mais barato Você economiza 30 dólares Mas isso aí É só se você quiser Eu acho indispensável Mas você pode não achar Opções Temos opções Pra todos E é isso E eu acabei não falando Quais são as vantagens E desvantagens De viajar sozinha Pra mim As grandes vantagens De viajar sozinha É a sua liberdade A principal Pra mim É a liberdade Porque você passa tempo Sozinha Você passa tempo Com você mesmo Você tem tempo De organizar Os seus pensamentos De escutar Sua musiquinha De fazer suas coisas Você dorme sozinha Do jeito que você quiser Em diagonal De um lado Para o outro Sem ninguém reclamando Que você está apertando Que você está empurrando Que você está puxando a coberta Você pode tomar banho E usar o banheiro De porta aberta Sair pelada Do quarto Com o banheiro Sem ter que se enrolar Em toalha Nossa, melhor coisa Gente Cagar de porta aberta É libertador Desculpa aí Pessoas conservadoras De família tradicional Que não gostam De ouvir a palavra Cagar Mas tipo É a melhor coisa Você tem que ficar Se preocupando Se alguém vai ficar Reclamando De Ah, você está de porta aberta Tipo Sair do banho Então Entrar no banho Tirar a roupa De um banho Eu estou em banho Morno O banho estava Tão gostoso Aí eu fui Me enrolei na toalha E deitei E dormi E o meu celular Estava descarregado Eu não estava com Fio Rod nesse dia E eu não estava Porque o Thiago Já não estava mais No Pop Center Ele já estava No Rosain E aí Não tinha máquina De Fio Rod Para trocar por um Che Então o meu celular Descarregou Descarregou, né E ele estava Completamente descarregado Eu não tinha colocado No carregador Ou seja Eu dormia com o celular Descarregado E eu tipo Eu apaguei Eu apaguei Eu vou deitar Só cinco minutinhos Aqui Daqui a pouco Eu levanto Para arrumar minha mala Porque amanhã Eu vou embora Quando eu acordei Eram nove horas da manhã Faltavam duas horas Para eu deixar o quarto Eu não tinha arrumado nada Eu fiquei desesperada E quando eu botei Meu celular no carregador E liguei 500 ligações da Natália 500 ligações da minha mãe Tiago desesperado No Messenger No Messenger No WhatsApp Natália do céu Cadê você? Pelo amor de Deus Você morreu Tiago desesperado Cheio de mensagem dele Aí eu Gente, calma Eu estou vivo Eu só dormi E tipo Realmente eu dormi Sabe E foi tão bom Acho que foi o melhor sono Que eu tive assim Na viagem toda Então muito Essa é a grande vantagem De você poder Ficar sozinha Sabe É você ter a sua liberdade O seu momentinho E você poder Ter esses pequenos momentos Assim Seus Que Quando a gente passa o tempo Sozinha Com a gente mesmo A gente aprende a gostar da gente É como se a gente estivesse convivendo Com a gente mesmo Sabe E a gente aprende a gostar da gente Aprende a conviver bem com a gente A gostar da nossa companhia E Isso é bom para o amor próprio Sabe Isso a gente estimula ainda mais Principalmente que tem problema de autoestima Eu já tive muito problema de autoestima E depois que eu descobri Que Eu sou maravilhosa E como é bom passar tempo comigo mesma Muitas vezes eu até prefiro ficar sozinha Do que ficar com determinadas pessoas Eu fiquei tipo Muito aliviada E nossa Essa viagem para mim foi maravilhosa Porque eu fiquei ali Na minha sete dias Na minha caminha Nossa Do aluguei em quarto sozinha Gente É muito maravilhoso O libertador Ficar sozinha Vocês não tem noção Eu amei Eu amei muito Ir com o meu melhor amigo Para os parques Foi uma realização de um sonho Ir com o Thiago Eu adoraria ter dividido o quarto Com ele também Porque o Thiago A gente briga muito Por sermos muito parecidos Mas a gente se dá muito bem Então Não teria problema nenhum Dividir quarto com ele Eu adoraria Inclusive Só que o problema É que a gente não ia dormir Porque a gente fica conversando Até 3, 4 horas da manhã E é uma merda Porque a gente sempre tem papo E a gente ia acabar não dormindo Porque a gente ia ficar conversando o tempo todo Mas Nossa É muito bom sozinho Inclusive Recomendo todos Dormir sozinho É libertador E a desvantagem Vamos agora às desvantagens Principalmente para nós Que somos mulheres A desvantagem de você ir sozinho É não ter ninguém Para bater suas fotos E gravar seus vídeos Eu tive a sorte de ir para os parques Com o Thiago E ele está sempre ali Batendo minhas fotos E eu batendo as fotos dele E a gente gravando os vídeos Um do outro Só que tipo Tem uma hora Que você quer tirar uma foto Na frente do cachorro da Cinderela Indo sozinho E não tem ninguém Que vai bater tua foto Você tem que pedir em inglês Tipo Could you take a picture please Could you take a picture please Eu achei que ia falar assim Picture please Eu achei que ia falar Picture Eu não sei falar inglês Tipo assim Entendeu Então é uma merda Porque é uma pessoa desconhecida E você bate uma foto Só toda Assim Sabe Quando é seu amigo Batendo uma foto para você Você fala Agora uma sim Uma sim Uma sim Agora sim Tipo você tira várias fotos Na pose que você quer Quando está com uma pessoa conhecida Mas quando você está com uma pessoa Tipo assim Que você nunca viu na vida Você tem que bater uma foto só Aí espera outra pessoa passar E bate outra Numa outra pose É complicado por conta disso Porque nem sempre Selfie Pega o que você quer Que pegue Né E também tem a Tal da vulnerabilidade Né Principalmente sendo mulher Você fica sozinha Num quarto De hotel Num hotel desconhecido Com funcionários desconhecidos Existem pessoas De todas as índoles Existem os próprios hóspedes Que podem não ter Uma boa índole Graças a Deus Eu peguei um hotel Que era confiável Que tinha funcionário brasileiro Eu me senti segura Mas é complicado Principalmente uma mulher Sozinha Num quarto De hotel Sei lá Sempre dá aquele medinho Será que vão arrombar O meu quarto? Será que vão me roubar? Será que vão me estuprar? Será que vão O que será que vão pensar? Sabe? É É dar um medinho De você circular Por um país Que você não Mora Num idioma Que você não domina Sozinha É a tal da vulnerabilidade De pegar o Uber De madrugada Com o motorista Homem Sabe? É complicado Né Você sendo mulher Homem Nossa Homem não tem vulnerabilidade Gente Homem ser homem É muito bom Né Mulher que é foda Porque a gente Sempre pensa nisso A gente sempre Ainda dizem Que machismo Não existe Mas enfim Não é mesmo A gente Homem Não Não precisa ficar Preocupado Em pegar um Uber De madrugada Com o motorista Desconhecido Ele ainda vai Batendo um papo Com o cara Agora a gente A gente fica ali Quietinha Mexendo no celular Fingindo que está Falando com alguém Para o motorista Não achar que a gente Está sozinha E que não vão Sentir nossa falta Sabe? Então tem toda Essa parte da vulnerabilidade Principalmente se você estiver Indo para uma cidade grande Tipo Los Angeles Tipo Nova York Que existem pessoas De todos os tipos E que você pode sim Ser estuprada Dentro de um Uber Não é igual Orlando Que é uma cidade Mais no interior Que é uma coisa Mais família Que todo mundo Está indo para Disney Que não tem criminalidade E pessoas mal intencionadas Tem Mas é bem mais raro Do que em uma cidade Tipo Nova York Tipo Los Angeles Tipo Sei lá Chicago Que você lida Com um tanto tipo De pessoa E você pode pegar Um Uber Que vai te assaltar Ou que vai te estuprar Ou você passar na rua De noite indo Na Orleans Que é 24 horas E um cara Resolver te seguir Sabe? Então essa é a desvantagem A gente não tem medo não Tá? Não deixa isso Ser maior do que você E respira fundo E vai Vai na cara E na coragem Porque viajar sozinha É muito bom Em 2020 Eu vou realmente 100% sozinha Eu não vou com ninguém Eu não vou encontrar Com ninguém Porque na Califórnia Eu não conheço ninguém Mas Vamos ver como é que vai ser Aguardem esses Os próximos capítulos Em 2020 Iremos juntos Para a Califórnia Eu e vocês Vocês e eu Combinado? É isso Volto na semana que vem Eu acho Não sei qual vai ser O dia do próximo vídeo Não estou vendo aqui No meu calendário Mas o próximo vídeo É sobre Harry Potter Então Fiquem ligados Porque o vídeo Está muito legal E eu já preparei O roteiro dele Só volto a gravar Então aguardem Que o próximo vídeo Está muito bom Então é de um assunto Que muita gente gosta Recomendo é para os coleguinhas Que gostam do Harry Potter Que o próximo vídeo Está cheio de dicas Sobre Harry Potter Então é isso aí Beijos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau